Música Há um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão, ou em outras versões, Cântico dos Cânticos. Este livro é atribuído ao rei Salomão, filho de Davi. E a escritura diz, a Bíblia diz que Salomão escreveu 1.005 Cânticos. E se a tradição judaica e a tradição cristã estiverem certas, este livro de fato é de Salomão, então este seria um dos 1.005 Cânticos que o rei Salomão escreveu. Mas do que trata o livro de Cânticos? Que é tão pouco lido e tão pouco conhecido no meio cristão. A tradição judaica, a tradição cristã, dizem que este livro é um diálogo, ou um conjunto de declarações de Deus para Israel, de Israel para Deus, ou de Cristo para a igreja, e da igreja para Cristo. Agora, quando nós vamos ler o livro de Cânticos de Salomão, fica, eu penso, um pouco difícil de sustentar esta posição. E me parece muito mais que o livro de Cânticos de Salomão, o diálogo ou declarações de desejo de amor do homem para a mulher e vice-versa, parece muito mais isso do que qualquer outra coisa. Vamos ver aqui, e você tire suas próprias conclusões. Olha o que diz aqui no versículo 2 do capítulo 1, a mulher falando, a amada, a Sulamita que recebeu esta declaração, aliás, a Sulamita falando agora, olha que interessante. Ah, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos. Opa! Ela está desejando aqui ser beijada pelo seu amado. E olha o que diz aqui no capítulo 4, no versículo 3. Aqui já é o homem falando para a mulher. Então, os lábios vermelhos de sua esposa, de sua noiva, chamaram a atenção aqui do homem. E olha o que ele diz no versículo 11 do mesmo capítulo 4. Então parece que o negócio está esquentando um pouco aqui. Eles estão falando de beijo. E o beijo é um dos primeiros, talvez o primeiro contato de um relacionamento corporal mais íntimo entre o homem e a mulher. E agora olha o que é dito aqui. Volte para o capítulo 1. Voltando à fala da amada, da mulher. Capítulo 1, versículo 3. A fragrância dos seus perfumes é suave. E olha o que diz o versículo 10. Aqui agora é o homem falando para a mulher. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Então, é claro que eu estou fazendo uma leitura numa divisão aqui proposital, arbitrária. Não está nessa ordem. Mas nós vemos aqui primeiro um contato com beijo. Ela desejando beijo. Ele dizendo que sua boca é muito doce, maravilhosa. E agora há aqui um elogio do cheiro. Do cheiro dele, do perfume. E ele elogia aqui as joias de sua mulher que embelezavam a sua já beleza natural. E aqui o negócio vai continuando. Olha o que diz aqui no capítulo 4, versículo 10. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Então, aqui quem está falando é ele. Agora, eles já estão indo para um nível de proximidade e de intimidade maior. E aí você vá tirando as suas conclusões se esse livro está tratando de Deus e Israel, Cristo e Igreja. Então, se faz mais sentido entender o que está aqui apenas como declarações de amor, de paixão, de um homem para com a mulher e da mulher para com o homem. E no versículo 9 ele diz, Então, eles estão aqui, beijo, chega mais perto, sente o perfume, elogia a beleza, os apetrechos. Agora, eles falam da carícia. E se você for para o capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, você vai ver que o homem elogia a mulher dos pés à cabeça. No versículo 1 ele elogia as sandálias, como são lindos os seus pés calçados com sandálias. Olha só. Aqui ele começa a já ficar um pouquinho mais safadinho. Olha o que ele diz no versículo, ainda no 1. As curvas das suas coxas são como joias. Olha, toda desenhadinha. E aí no versículo 2 ele diz assim, Será que ele bebia vinho no umbigo da mulher dele? Não sei. E aí ele fala que sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Eles usavam comparações com elementos comuns do dia a dia. E aqui no versículo 3 o negócio dá uma esquentada. Os seus seios são como dois filhos de corça, gêmeos de uma gazela. Aí ele elogia depois o pescoço, elogia os olhos, elogia o nariz, elogia a cabeça, elogia os cabelos. Ele elogia ela dos pés à cabeça, literalmente, aqui nesses cinco versículos. E aí o negócio dá uma esquentada. Versículo 1 do capítulo 13. Volta aí um pouquinho. Olha o que diz. Só acompanha aí na tela o texto. Agora a amada falando, a esposa, a noiva, a mulher. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Algumas mulheres tinham o hábito, o costume de colocar a mirra como se fosse um penduricalho dentro dos seios. E ela compara que Salomão, ou quem quer que seja, a este saquitelzinho de mirra que estava entre os seios dela. Por que será? E olha a resposta dele para ela, capítulo 7. Vamos lá um pouquinho para frente. Versículos 7 e 8. Seu porte é como o da palmeira, ele está falando da esposa, e os seus seios como cachos de frutos. Eu disse, ele falando, subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, ou cachos de uva. Eu não preciso te dizer o que se faz com cacho de uva, você sabe muito bem. E é isso que ele estava querendo dizer aqui. E toda essa intimidade, toda essa paixão que está aqui no livro de Cânticos, ela só pode se consumar de uma forma. Olha o que a mulher pede aqui no versículo 6 do capítulo 2. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Ora, o seu braço direito me abrace, ela está pedindo. E o braço esquerdo estaria por trás da cabeça dela, certo? Estaria, perdão, por baixo. Se eles estivessem em pé, ela teria dito que o seu braço estaria por trás da cabeça. Mas ela escreve o quê? Ele escreve o quê? Referindo-se ao pedido dela. De baixo. Então, a única posição em que eles poderiam estar aqui é deitados. E se a sua mão esquerda estava debaixo da cabeça dela, é óbvio que ele estava, eu não preciso te dizer, né? Ele estava em cima dela, eu vou dizer. E aí, eu deixo esse último trecho, no capítulo 4, versículo 12, em que ele diz assim, para sua amada, amante, mulher, esposa, noiva, o seguinte, Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Você pode imaginar o que ele está querendo dizer. Mas depois de tudo isso, eis o que ele diz aqui no versículo 15. Então, esse é o livro de Cânticos de Salomão. Para mim, parece muito claro que é um livro que trata do relacionamento íntimo do homem para com uma mulher. É bem difícil enxergar nessas falas sensuais a relação de Cristo com a igreja ou de Deus com Israel. Mas e daí? Não foi Deus quem criou a natureza humana e o desejo do homem pela mulher e da mulher pelo homem? Sim. Então, eu penso que é disso que trata o livro de Cânticos de Salomão. Fique, se você puder, com esta reflexão. Cânticos de Salomão Cânticos de Salomão